TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Hello everyone, bem-vindos a mais um Dicas do Pê E hoje eu quis trazer um assunto mais diversificado pra vocês E ainda falando sobre livros, eu quis trazer umas dicas aqui pra vocês E hoje eu trouxe o tema LGBTQIA+, porque eu acho que é muito importante trazer a representatividade aqui pra vocês Porque assim, a maioria da minha estante é composta por livros héteros Então hoje eu quis trazer uma coisa mais diferenciada e eu amo expandir o meu horizonte da leitura Eu não gosto de ficar sempre na mesmice Então eu trouxe aqui umas dicas de romances LGBTs pra vocês poderem conhecer também e se interessar Então, continuem assistindo pra conhecer esses romances Então, eu trouxe 5 livros aqui pra mostrar a vocês Que são top 5 LGBTs que eu já li e eu sou completamente apaixonado Então em quinto lugar temos Imperfeito Que gente, conta a história de um paulistano que ele é homossexual Só que ele não quer se assumir pra família e ele nega quem ele é E é uma história muito pesada de se ler Eu não esperava isso da história, eu fiquei realmente chocado Eu fiquei muito mal lendo essa história E ele mostra muito a realidade de LGBTs aqui em São Paulo e no Brasil Então se você quer conhecer um pouco mais desse mundo, eu sugiro muito esse livro É muito bom, gente Leiam Então em quarto lugar eu quis trazer uma coisa mais diferenciada pra vocês Que é um romance de século E eu particularmente sou apaixonado por romance de século Como vocês podem perceber aqui, ó Essa parte inteira dessa fileira É só romance de século e eu amo Só que eu sempre quis ler um romance de século LGBT Porque, tipo, era difícil naquela época Porém devia existir Deve ser uma coisa muito interessante de se ler Então, Guia do Cavaleiro para Vício e a Virtude Foi um livro que me trouxe outra realidade que eu realmente não esperava E nele conta a história do Henry, que é um garoto Que, olha, gente, ele faz tanta coisa na vida Que, tipo, quanta coisa ruim, entre aspas Tipo, ele é uma vergonha pro pai dele E aí o pai dele leva ele pra uma última viagem Pra ele poder se tornar homem E aí ele descobre que ele é apaixonado pelo melhor amigo dele Aí conta a história dos dois e tal Mas é uma aventura muito louca de se ler E a gente vale muito a pena Então eu super indico Guia do Cavaleiro para Vício e a Virtude Vocês não vão se arrepender se lerem esse livro Sério, tudo Em terceiro lugar temos o meu primeiro romance LGBT Que eu li na vida Que se chama Ele E tem a continuação que é nós E, gente, conta a história Do Ryan Wesley e James Comen Que eles eram amigos de infância E os dois são apaixonados por rock Só que um é gay e o outro tecnicamente é hétero Só que aí Tem uma aposta besta que eles fazem E isso acaba com a amizade dos dois Mas mais por culpa do Wesley Do que por culpa do James E aí, tipo, depois de muitos anos Eles se reencontram É uma coisa muito linda de se ver Que mostra como é, tipo, a amizade dos dois Resiste tudo isso do tempo E quem sabe um amor, não é mesmo? Então, tipo, essa história é muito boa Pra você que gosta de romance clichê Sabe aqueles romance clichês que tem na Netflix? É basicamente esse livro É muito bom Então eu super recomendo pra vocês lerem, tá? É ele E é muito bom E em segundo lugar Temos Um Milhão de Finais Felizes Que foi um que eu li recentemente Gente, esse livro é perfeito E uma coisa que é importante citar Esses dois livros são de autores brasileiros E é muito incrível Que eu achava que era romance gringo Porque a maioria dos livros aqui são gringos E, gente, quando eu descobri que era brasileiro Eu fiquei muito surpreso Eu sou muito bom Super recomendo E aí, esse daqui conta a história De um garoto Que trabalha numa cafeteria na Paulista E ele conhece um cara E o sonho dele é ser escritor E aí ele imagina toda uma fanfic Com esse cara Só que assim Ele mora numa casa Que o pai dele é tipo O típico pai tradicional O macho escroto Desculpa estar usando esse termo Mas é exatamente o macho escroto E a mãe é evangélica Então ele não pode se assumir E ele tem medo de quem ele realmente é Porque ele tem medo de magoar os pais Não sabe como vai ser a reação Então mostra muito o crescimento pessoal dele De como é ele se assumir pros pais dele O que acontece com a vida dele Que rumo tudo toma E, gente Esse livro é incrível Eu chorei Rios lendo esse livro Então Por favor Leiam Um milhão de final felizes Vale muito a pena E em primeiro lugar Pra gente finalizar esse top 5 Que eu estou amando É Vermelho, Branco e Sangue Azul Que é um romance LGBT Que eu descobri pesquisando na internet Que eu falei Ah, eu quero livros diversificados Do que eu já tenho aqui Então eu procurei um romance LGBT E já é gente Esse livro É perfeito Que conta a história do Alex Claremontias Que ele é filho da primeira Presidenta dos Estados Unidos E aí ele tem seu arco inimigo Que é o Henry Que é o príncipe do palácio de Bookman E aí ele tem uma inimizade muito boa A história toda começa Quando o Alex vai pro casamento Da família real Que é o irmão do Henry Que tá casando Que é o Philip E aí ele começa a provocar o Henry Os dois trocam farpas E aí eles acabam Destruindo um bolo De 75 mil dólares Mas é isso Ai Aí todo mundo começa a pintar Que os dois se odeiam Eles são obrigados A passar um final de semana juntos Pra provar que eles são melhores amigos E o que aconteceu na festa Foi tipo uma zoeira E aí os dois começam A virar realmente amigos E essa inimizade Que os dois tinham Acabam E aí talvez Fugiu amor Talvez não Não vou contar Vou deixar vocês curiosos Mas eu espero Que vocês gostem Então esse é meu top 5 pra vocês Eu realmente gostei muito De fazer esse vídeo pra vocês Trazer um pouco mais de diversidade Aqui pra vocês Porque eu acho que a gente Precisa disso numa hora dessas E são ótimos livros Pra você ler Nesse tédio que tá citando a quarentena Então eu espero que vocês tenham gostado Agradeço de novo A TV Tudo Web Por ter me dado essa oportunidade De estar aqui falando pra vocês E trazendo conteúdo pra vocês É isso gente Um beijo E até a próxima